A primeira exposição de livros de mulheres e momento poético com declamação de poesias aconteceu no Espaço Cultural Gonçalves Dias. A artista plástica Ana Maria Félix, que é diretora do espaço, está em Fortaleza, mas conversou com a nossa equipe por telefone e falou desse momento importante para a cultura caxiense. Esse evento do mês cultural da mulher tem como objetivo homenagear as mulheres que são poetas, escritores, professoras, educadoras, trabalhadoras, enfim. O espaço foi criado pela família do Sr. Francisco Félix, que hoje tem 98 anos de idade. E desejamos que tenha aceitação e que as pessoas caxiense, o meio de comunicação, aprove e valorize. A exposição de livros de autoras de Caxias, do Maranhão e do Brasil foi alusiva ao mês da mulher. O espaço já é um espaço que agrega tanto a pintura quanto a literatura e agora essa exposição, inaugurando o mês da mulher, é uma exposição que dá oportunidade para todos exercitarem essa questão da leitura. Teve até o momento de declamação de poesias pelos visitantes. Se das verdades não te disseram alguma, agora tu ouvirás, pois, a verdade inteira. Deves procurar a essência, destruir certezas, ter pensamento prudente, qual cair da pluma. É um prazer estarmos contemplando esse momento histórico, esse início da criação desse museu, esse início desse projeto do mês dedicado à mulher, desse mês cultural dedicado à mulher. Além disso, houve o lançamento da Galeria de Artes Nancy Costa. A exposição estará aberta ao público até o dia 16 de abril. Quem visitou o espaço aprovou a iniciativa, principalmente no que se refere aos livros escritos exclusivamente por mulheres. Bom, é de muitíssima importância essa exposição para nós darmos valor realmente a essas poetisas do nosso Maranhão, de nossa querida Caxias, né? A cidade dos poetas. Obrigado. Obrigado.